Eu apelo a todas as partes a trabalhar para uma solução rápida para a deterioração das tensões no país, renunciar ao uso da violência e dar passos rumo a um diálogo político significativo, disse Zed Haad e Aliosin, um relatório completo com os resultados da equipa EA está programado para ser lançado no final de agosto deste ano.